E aí pessoal, beleza? Aqui é o William com mais um vídeo pra vocês. Hoje vamos fazer mais um vídeo daqueles onde vamos desembalar alguns equipamentos. Eu acabei de receber algumas coisas, quero compartilhar com vocês de uma forma mais rápida, um pouco mais dinâmica. Posteriormente faremos um vídeo específico pra cada equipamento desse, tá? Podem ficar tranquilos porque o mesmo padrão de vídeo que a gente sempre fez aqui no canal, a gente vai continuar fazendo. Hoje nós temos uma vara, uma vara bem diferenciada por sinal e alguns estojos também, tá? Vamos começar aqui por esse pacote. Espero que estejam todos inteiros, né? Porque vejam que eles foram empacotados nesse pacote fininho. Na hora que a gente abrir a gente vai ter certeza. Ó, esse daqui é o estojo 275F0 da Ailure. Esse estojo mede 27,5 cm de comprimento, que é essa extensão maior dele. 18 cm de largura, assim. E mede 5 cm de altura, assim. Ó, ele tem 4 travinhas. São 4 travinhas. Duas aqui na frente e uma aqui de cada lado. Muito possivelmente vocês vão ouvir alguns barulhos aí, mas é porque tá chovendo bastante aqui. Então é muito provável que saia, né, os trovões aí no fundo. Ó, ele vem aqui com as divisórias. Pelo que eu tô vendo aqui, são duas divisórias fixas aqui no meio, tá? Então aqui é fixo. E o meio dele aqui, ó, ele tem um rebaixamento, né? Possivelmente é caso você esteja com vários estojos um em cima do outro. É um lugar pra você pegar, né, e conseguir puxar ele com facilidade. Esse que eu escolhi é com os detalhes na cor laranja. Se não me engano tem também o verde e também o azul. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Olha, o estojinho é bem legal, viu? Bem legal mesmo. É um estojinho que foi relativamente barato. Ele vem com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito divisórias. Vamos ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É isso mesmo. Exatamente o suficiente pra você preencher aqui as divisórias. Aqui na borda da tampa, vocês podem ver que tem uma espécie de um anel laranja. É uma borracha, tá? Então, esse é um estojo que, teoricamente, ele deve ser impermeável. Esse daqui é igual, tá? O mesmo tamanho. Vamos ver esse segundo modelo aqui. Ó, esse é da mesma marca. Esse aqui é o 270S0. É um estojo que mede 27cm de comprimento, por 19cm de largura, por 45cm de altura. Esse daqui é aquele estojo exclusivo pra você transportar... Ó, tem um cabelo aqui, ó. Cabelo de chinês. É um estojo exclusivo pra você transportar iscas. Então, ó, é um estojo dupla face, tá? Ele abre esse lado. Tem aqui todos os compartimentos. E ele abre também esse lado. Então, ele fica assim, ó. Ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mais esse que sobrou aqui, que dependendo da isca dá pra encaixar. E aqui do outro lado a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E mais o pequenininho. Então, são 14 compartimentos. Eu tenho vários estojos desse. Que foram comprados aqui no Brasil. Hoje, infelizmente, eles estão custando muito. Então, tá ficando meio que inviável, né? Comprar esses equipamentos aqui. Também optei pela versão com acabamento laranja. E ambos são da marca Iluri. Como podem ver aqui. Quem tiver interesse em comprar, o link vai estar na descrição do vídeo, beleza? Então, agora vamos aqui pro segundo pacote. Ó, esse pacote é uma vara, tá? Da marca Rista. Como podem ver aí, ó. Cheio de adesivo, né? Da marca. Essa vara já faz um tempo que eu queria comprar ela. Quando eu vi ela a primeira vez, ela era muito cara. Tipo assim, 500 reais. Não que isso seja muito caro. Mas, tendo em vista os padrões dos equipamentos que a gente tá acostumado a comprar no AliExpress. 500 reais numa vara acaba sendo um valor razoavelmente puxado, né? Então, aqui nós temos a vara Rista Assassin. Aqui na frente nós temos escrito Assassin's Rista Quality Seiko. Aqui um código que representa o tamanho do equipamento. C684XXXH. Ou seja, é uma vara pra carretilha. Por esse motivo, o C vem aqui primeiro. 68 é o tamanho dela, correspondente a 2 metros e 3 centímetros. E esse XXXXH faz referência à categoria em que esse equipamento é colocado. Se a gente pegar, por exemplo, uma vara ultralight, ela vai vir como o L da categoria ultralight. Uma vara de categoria leve vai vir como o L, que é uma vara de categoria leve. Tipo uma vara de 8 libras, 10 libras. Se a gente pegar uma vara que venha com a letra M, significa que é uma vara de categoria média. Tipo 15 libras, 17 libras. É mais ou menos isso. Aqui também temos o logo da Rista. Tipo assim, eles fazem questão de colocar a marca deles em tudo quanto é lugar, né? Pessoal, e olha que bolsinha interessante. Ela é semi... não vou dizer que é semi-rígida não, tá? Ela é bem rígida. É como se ela fosse um tubo de PVC meio que aberto. Ela tem essa alcinha aqui extremamente jeitosa. A capinha é de primeira linha, tá? Muitíssimo bem acabada. Tem aqui um fecho duplo. Ó, na realidade, a capa dela não é rígida. É porque ela vem dentro de um tubo aqui, ó. A capinha dela é realmente semi-rígida. E aqui dentro tem as divisórias. Ó, uma, duas, três, quatro divisórias. Essa vara não me lembra agora quantas peças elas são, quantas partes. Olha, bem caprichosos, né? A vara veio aqui, ó, dentro desse enroladinho aqui num plástico, aqueles plásticos filme. Vamos tirar aqui então, ó. Os passadores são da marca DKK. É uma marca bem legal, tá? É uma marca chinesa. Não é como um Fuji, mas são passadores excelentes. A aparência deles é a mesma coisa dos Fuji, tá? Que legal. É muito bom a gente pegar um equipamento que foi bem tratado, né? Antes de ser enviado aí pro cliente, né? Olha, pessoal, que legal, viu? Olha, acabamento excelente. Excelente mesmo. Incrível. A vara realmente é linda. Alguns meninos lá no nosso grupo já têm ela. E eles já haviam comentado, né, que era realmente uma vara muito diferenciada, muito bonita. Que legal, pessoal. Ó, ela vem aqui com o RioCity da Fuji, que tem um formato que eu ainda não conheço. No vídeo completo dela, vou mostrar pra vocês, assim, mais de perto. Aqui na porca ela tem um acabamento em alumínio. Sensacional. Vamos ver aqui, então, ó, algumas informações. É o modelo dela que vem como ASS, que é a Assassins 684, que faz referência ao tamanho, à quantidade de peças, né? Comprimento 2 metros e 3 centímetros, 4 partes, iscas de 21 a 140 gramas. Olha que legal. E a ação dela vem marcado como F, né? Significa uma vara de ação rápida. Olha que legal, viu? Muito legal. Vamos montá-la aqui pra gente ver. Eles não falam pra gente qual que é a libragem dessa vara. Lá no anúncio, eles colocam as linhas recomendadas em forma de PE, né? Então, assim, a gente fica meio a ver navios, né? Em relação a essa informação. Olha, ela é realmente muito rápida. Pra vocês terem ideia, se a gente for comparar ela, por exemplo, que é uma vara muito semelhante, for comparar ela com a Junkoo Nijord, ela é mais rápida, tá? Tem um peso semelhante. O cabo dela parece ser um pouquinho menor do que o da Nijord. Acabamento sensacional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 passadores, mais a ponteira. Ponteira anti-enrosco. Todos os passadores têm a pata dupla, o que é excelente. Os passadores não são grandes e isso deu pra vara um acabamento, uma estética muito legal. A vara ficou realmente muito bem equilibrada. Muito bom! Que vara legal! Ela é uma vara com acabamento bem liso. A gente consegue sentir-se uma leve textura, mas o acabamento dela é bem liso. A terceira parte já tem um acabamento um pouco diferente. A gente já consegue ver aqui umas tranças diferentes no carbono, né? Aqui tem um carbono tipo horizontal, que é o carbono enroladinho, né? E tem também os carbonos que fazem aquela espécie de um X que vai passando de um lado pro outro aqui no equipamento. Sensacional! O acabamento dela é de primeira, digno de uma vara de uma marca top. Ela foi comprada no dia 2 de janeiro de 2024 e foi entregue hoje no dia 19 de janeiro. Então foram 17 dias desde a compra, o que é um prazo excelente. No dia da compra, essa vara, nessa mesma configuração, estava saindo por R$ 201,20, mais R$ 41,23 de impostos. Um total de R$ 242,43. Aí eu pergunto pra vocês, se a gente pegar um equipamento com essas características, com esse nível de acabamento, com esse nível de construção, que tenha uma ação semelhante, um cash semelhante, passadores de boa qualidade como essa vara tem, Rio City de qualidade, tudo que essa vara aqui tem, quanto a gente pagaria numa vara semelhante aqui no Brasil? Aí eu pergunto pra vocês, R$ 500, R$ 600, R$ 700, R$ 1.000? Olha, apesar dela ter um tamanho menor, ter um cabo menor, se eu fosse comparar, por exemplo, essa vara com a minha invocada, ou com a minha TopCast Pro, da Lumis, ela dá show em todos os aspectos. Acabamento sensacional, sem tirar nem pôr em nada, passadores de qualidade muito superior aos que a Lumis usa, e é uma vara que custa metade do valor de uma invocada, talvez um terço de uma TopCast Pro. Aí vocês me perguntam, William, dá pra usar ela em pesqueiro? Acho que a resposta seria depende, porque é o seguinte, vocês podem ver que ela é uma vara que tem o cabo um pouquinho curto. O cabo dela mede aqui aproximadamente uns 23 centímetros, talvez. Mais ou menos isso. Pra gente usar em pesqueiro, normalmente a gente apoia a ponta do cabo debaixo do braço. Como o cabo dela é um pouquinho curto, dá pra apoiar? Dá. Só que o cabo fica muito na pontinha, aqui muito na beiradinha da nossa axila, então pode ser um pouco incômodo. Mas se você não se incomoda com isso, ou pesca de alguma outra forma, tipo apoiando na cintura, como eu faço muitas vezes, dá pra usar sim, tá? É uma vara compatível com a modalidade. Outra modalidade que essa vara poderia ser aplicada, é na pesca de dourados. Como ela é uma vara de ação rápida, tem um cast em alto, tem um tamanho legal, ela tem características que se enquadraria nesse tipo de pescaria. Às vezes você pesca aí douradinhos de 5 quilos, talvez seja muito equipamento pro peixe. Mas se você pesca aí dourados de 15, de 20 quilos, se ainda existir, com certeza é uma vara que se enquadraria muito bem nessa modalidade. Pra pesca em água salgada, pescaria vertical é uma excelente opção. Pra você que pesca em rio, por exemplo, peixe de couro de 8, 10, 15 quilos, pode ser uma vara muito legal. Então assim, é uma vara que ela vai te atender em diversas modalidades. Basta você ter a sua criatividade aí e identificar qual se adequa melhor pro seu equipamento. Mas essa vara não se limita apenas a esse modelo com 2 metros de 3 e 140 gramas de casting. Ela tem versão com 40 gramas de casting, com 60 gramas de casting. Então dá pra você buscar dentro dos modelos que estão disponíveis alguma opção que sirva pra você encaixar aí na sua pescaria. A versão com maior casting é essa. As demais tem casting menor, mesmo algumas tendo tamanho maior. Pessoal, eu tenho na ponta da mesa dois pesos de 500 gramas. Vamos fazer aqui um testezinho de ação pra ver como que essa vara vai corresponder a esse peso. Eu vou me afastar aqui um pouquinho pra que vocês consigam enxergar lá a pontinha da vara, tá? Então ó, vou ficar aqui bem no cantinho. Ó, levantando um quilo. Dá pra ver legal aí como que é a envergadura dela, né? Ao meu ver, é uma vara com uma ação realmente bem rápida com a envergadura mais concentrada na primeira parte. Beleza, pessoal? Quem tiver interesse em comprar esses equipamentos eu vou deixar o link aqui na descrição. Lembrando que quando você compra através dos nossos links você contribui de forma automática para o crescimento desse canal. Beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!